Música Caraíbas daqui a pouquinho entrando aí, ó Aqui no estádio municipal 2x0, 2x0 hoje 2x0, caraíbas hoje Estádio municipal de Lagoa da Pedra Só o ouro Só o ouro, só o ouro A galera reunida aqui já Música Galera aqui no banco de reserva A gente está percebendo que está sendo filmado Lagoa da Pedra A galera dá um salve para a câmera aí, ó E o campo é top, ó Tem uma parte de grama, tem aí Beleza 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 A final está prevista para que dia E as dezesseis? 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 Oi Tchauzinho O principal de Lagoa da Pedra Galera Final de semana, um lazer, um futebolzinho Para descontrair Daqui a pouco é Caraíbas Caraíbas e quem Caraíbas e Vazinha Ao vivo, direto Para quem está aqui assistindo Galera, já deixa um like aí, gostou do vídeo Deixa eu Filmar a galera ali na Ali na frente Bola, bola, bola Vai Campeonato aqui Na Cura da Lagoa da Pedra Daqui a pouco é Caraíbas e Vazinha É o futebol da zona rural Futebol amador Galera que gosta já deixa um like Se inscreve em nosso canal do YouTube Mostrando a galera aqui no Lagoa de Reserva Valeu Valeu É Malete Tchau, tchau. 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 Tchau.